Amor, tô tentando esquecer, mas a boca ainda sente o seu gosto Assistindo TV tudo lembra você, imagina Todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento Mas o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso Amor, fica mais fácil de nós admitir que estava errado e agiu sob o calor A dor não cabe mais ajusta o nosso time porque aponta o causador Amor, vou te dar quatro, cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e religa, esse nosso te juntou Amor, posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Vem meu amor, amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Amor, amor Tô tentando esquecer, mas a boca ainda sente o seu gosto Assistindo TV tudo lembra você Imagina Todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Amor, amor Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento Mas o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso Amor, fica mais fácil de nós admitir que estava errado e agiu sob o calor Amor, amor A dor não cabe mais ajusta o nosso time porque aponta o causador Amor, amor Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir Se quer voltar Se quer voltar, dividir o cobertor A gente faz uma viagem e religa, esse nosso te juntou Amor, amor Meu amor, amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Amor